Falar, 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 fala um, fala outro, fala um, fala outro. E, às vezes, o povo está com pressa, querendo ir embora. Porque é segunda-feira e tem muito o que fazer, tem emprego para buscar, tem problema a solucionar. Mas, veja bem, o trabalho de orientação é necessário. Por quê? Porque você precisa refletir sobre tudo o que foi falado até agora. Ora, às vezes, você acha que isso não tem nada a ver com o problema que você tem. Mas, se você pensar bem, que todo problema que você tem tem uma origem. Tudo teve um começo. E, para que todos esses problemas terminem, você precisa refletir sobre o que fez, sobre como você vive. tudo o que você faz vai criar um efeito na sua vida. Tudo o que você fez criou a vida que você está hoje. Suas atitudes, seus pensamentos, todas as coisas que você falou, que não falou, isso tudo está presente hoje. Todo o teu esforço construiu o ser que você é hoje. Só se as coisas não vão bem, o primeiro passo para que tudo mude é uma reflexão. O que é que você precisa mudar? O que é que precisa ser feito por você? Quando você vê uma casa espiritual, às vezes o povo vem com um pouco de pressa. já vem contando o tempo que sai correndo porque tem problema a resolver. E, normalmente, sai correndo, não resolve o problema, às vezes piora o problema, porque não conseguiu o tempo ou não conseguiu absorver a vibração, a energia, a orientação que o guia espiritual que vem e que fala através de pessoas iguais a vocês, para que vocês levem algo melhor, levem uma cabeça melhor, pensamento melhor, sentimento melhor, para você não entrar em confronto com ninguém, com briga com ninguém, para você resolver o problema que você tem. Para o Espírito, não existe dificuldade para poder lhe ajudar. A maior parte, 90% dos limites, são daquilo que a gente não acredita ser possível mudar. Daquilo que você não acredita ser possível capacidade para mudar a sua vida. De coisas que você acredita, mas os limites que você acredita. E, quando o Espírito vai lhe instruir, ele já sabe no que você acredita e sabe que precisa se movimentar energias que estão no mundo material das pessoas que você tem que falar. dos problemas que você tem que resolver. Então, o Espírito precisa preparar você para que você, no embate da vida, você saiba decidir aquilo que realmente é bom para você. E, normalmente, aquilo que é bom para você dói fazer. normalmente, o que é bom para você às vezes é um não. Às vezes, é tu ouvir isso não é para você. Isso é do seu desejo, de suas vidas anteriores. Isso pertence às suas fraquezas. mas, quando você está ali carente, necessitado, você fica insistindo em alguma coisa que só está lhe fazendo sofrer. E, quando, muitas vezes, o Espírito te leva para um caminho, te dá um trabalho aqui, abre uma porta ali, coloca outra pessoa em tua vida, é para você sair desse foco que só está lhe trazendo tristeza, decepção, que está impedindo você conquistar um trabalho melhor, ter uma vida melhor, ter uma saúde melhor. Às vezes, a resposta que tu precisa é um não. Um não que, às vezes, tu não vai entender. Mas, é um não que pode impedir você de piorar a vida como está. Então, quando tu vem, venha com paciência, venha de peito aberto, venha disposto a mudar, venha disposto a mudar, pois, tu já fez a parte mais difícil, foi vir. Então, estando aqui, se concentre, tenha paciência, que é assim que você vai conseguir absorver, vai conseguir ter o acompanhamento necessário e você perceber isso, para você ter um trabalho melhor, para você se acertar no relacionamento, para você se acertar na vida. Por isso que é necessário a paciência. Porque, às vezes, o povo chega afoito, olhando no relógio toda hora, querendo logo saber será que vai demorar, será que vai demorar. Pô, falou um, agora falou outro, agora veio outro para falar e não vai começar a atender. mas, enquanto nós estamos conversando, outros guias estão passando entre vocês. Muitos aqui não sabem que tem algumas doenças, do qual os guias que são médicos, são enfermeiros, vão passando, aí são curadores, vão passando entre vocês e vão cuidando de vocês. Olha, uma coisa que tu bota na tua cabeça, se desligue do tempo, basta tu pensar, se eu mandar uma boa vibração, logo ele vai parar de falar e daqui a pouco ele vai começar a atender. Mas, se eu ficar confrontando com ele, se eu ficar ali falando, porra, para de falar, começa logo. O guia que está aí cuidando da tua saúde, ele precisa de um tempo para poder cuidar de você. talvez tu não sabe, mas tu está com um problema sério. Então, se tu ficar sentadinho, concentrado, tu harmoniza a vibração, tu se acalma e você calma, sempre é mais fácil de tu aprender, sempre. Quando tu está nervoso, tu não aprende nada, por quê? Tu fica surdo, ficam vozes e vozes falando dentro de você que você não consegue ouvir nada. tu já experimentou falar com quem estava falando com você? Ou você estava falando, a pessoa estava falando, estava falando, a pessoa estava falando. Aí tu vai, mas o que ele falou? Não sei, eu estava falando também, que às vezes tu vem tão aficionado no problema, tu está tão agitado aí, que tu não vai conseguir ouvir uma palavra. O pensamento vai virar um turbilhão. então olha, olha um segredo, deixa eu ficar aqui calmo, deixa eu me acalmar, deixa eu acalmar minha vibração, que daqui a pouco eu vou ser atendido. Daqui a pouco já vou ser atendido, aí já vai estar resolvido esse problema, tenho certeza que vai resolver o problema, tenho certeza que alguma coisa vai acontecer que vai resolver o problema, mas por quê? É mais porque tu se acalmou, é mais que quando tu fala, não, já estou aqui, cadeirinha não é muito boa, mas deixa eu me ajeitar aqui, daqui a pouco eles vão dar um chazinho aqui para mim, um chazinho gostoso, aí vai tirar esse mal-estar que está aqui no meu estômago, daqui a pouco já vou passar, estou com dor, tenho certeza que ele vai tirar minha dor, estou com problema ali no meu trabalho, tenho certeza que ele vai me ajudar no trabalho, vou sair daqui melhor, então quando tu começa, dá-se uma oportunidade, a sua vida passa a fluir melhor, mas se tu fica aí toda hora falando, a minha vida é ruim, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, não aguento mais solidão, estou desempregado dois anos, estou ferrado, eu sou um zé ninguém mesmo, ninguém vai acreditar em mim, aí tu fica alimentando isso, aí quando tu na frente do guia, tu fala, eu acredito, tenho certeza que tu vai me ajudar, aí se virar as costas e perguntar, o que é que o guia falou, ih rapaz, ele falou tanta coisa que eu não sei mais o que ele falou não, por quê? se tu puxa o mal com o pensamento, o mal bloqueia a entrada da orientação, tu fica brigando com seus pensamentos, aí tu fica brigando, tu vai descobrir que esses pensamentos não são seus, são outros espíritos que falam contigo, ficam falando dentro de você, então sempre quando tu vier, procure ficar em estado de prece, procure ficar de olho fechado, para tu não ficar se distraindo com quem vem, com quem vai, sempre tem alguém que vai chegar para você e falar, olha, é a sua vez, agora é a sua vez, pode ficar do olho fechado, não fique preocupado, pô, sabe que o problema daquele ali é mais grave que o meu, ih, pô, aquele lá sentou lá, não saiu mais, pô, o guia perdeu uma hora com ele, o guia não perde tempo, então fica concentrado, fica de olho fechado, que sempre vai chegar alguém com muito carinho, vai lhe tocar no ombro, vamos lá, meu irmão, é a sua vez, chegou, porque enquanto tu está concentrado, os guias já estão ajudando você, mas tu veio em uma casa para falar com o guia, tem muitos outros presentes, se tu ficar ali de olhinho fechado, concentrado, o tempo vai fluir, não está talado de dedo, aí tu vai prestar atenção na palavra do guia, aí a sua vida começa a se resolver, todo mundo que veio aqui se concentrou, a sua vida melhorou muito, mas muito, todo mundo que ouviu o que o guia falou, melhorou muito a sua vida, talvez não o suficiente quanto queira, mas quem está no caminho em busca do sucesso, a vida já melhorou, é só persistir, é só insistir, que vai alcançar, mas tudo começa com a sua concentração, tudo começa dentro de você, então nunca venha uma casa espiritual disposta a brigar com o espírito, nós não viemos aqui para brigar, se tu quiser brigar, entra num ringue, bota umas luvas e desce a porrada no outro, o problema é que o outro vai pensar a mesma coisa, aí desceu o caceta em você, aí tu vai sair lá todo dolorido, com a cara inchada, nariz quebrado, ali é lugar de brigar, aqui não, aqui não é lugar de briga não, aqui não é lugar para brigar não, aqui para quem quer encontrar paz, e quem encontra a paz, encontra o seu caminho, quem encontrou a paz, vai viver essa paz, que nosso senhor vos guarde, vos guie. a paz, não, 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 não. Obrigado.